Essa é a Rua Barão de Ladário, estamos aqui tentando entrar e logo de frente modas póker, fábrica póker, fabricação póker, fabricação própria indice, pra você que quer comprar póker, aqui na Rua Barão de Ladário, número 71. Você vai deparar com esse tipo de situação no Brasil, nas ruas, mas fica tranquilo, a póker é fabricação nacional, vale a pena, póker, jeans, tudo indice pra você, faça o acesso, aqui logo próximo a estação de trem, ali onde está a galera, estação de trem, metrô, não tem dificuldade de chegar até aqui.